O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, divulgou um balanço dos índices sobre assistência social, saúde, educação e outras áreas geridas pelos governantes. O relatório é um instrumento para que estudiosos e gestores apontem planejamentos e avaliações das políticas públicas brasileiras. Segundo o comunicado, a Previdência é o principal instrumento de assistência social no Brasil. Em todo o país, foram pagos, no ano passado, mais de R$ 1,6 bilhão em benefícios. O Bolsa Família foi o instrumento que mais ajudou a diminuir as desigualdades sociais. Segundo o IPEA, na área da saúde, de modo geral, a presença do Estado tem desequilíbrio regional. O exemplo é que o Brasil tem a média de 3,1 médicos por habitante. Mas a distribuição por regiões chama a atenção. O índice cai para 1,9 no Norte e 2,4 médicos por habitante no Nordeste. Na região Sudeste, a média é de 3,7. O comunicado aponta que na educação, o Norte e o Nordeste apresentam taxas de frequência escolar mais baixas que as das demais regiões, tanto no ensino fundamental quanto no médio. As ações do Plano de Desenvolvimento da Educação Básica, o PDE, lançado em 2007, estão diminuindo as desigualdades e a evasão escolar. Mas é uma política de longo prazo, com metas de melhorar a formação e o piso salarial dos professores, segundo o IPEA. Dados do Caged, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, mostraram que em quase todos os estados do Brasil estavam segurados 85% dos trabalhadores demitidos sem justa causa. Pelo comunicado do IPEA, no que se refere ao seguro-desemprego, o grau de cobertura é alto e não apresenta diferenças regionais significantes. E os bancos públicos representam a maior fonte de acesso da população aos serviços financeiros no país, como crédito, por exemplo. Em 2009, dos 5.565 municípios do país, 2.845 contavam com uma agência bancária pública. A distribuição ainda é desigual. O Rio de Janeiro tem a maioria das agências, com mais de 83% dos municípios dispondo dos serviços. A menor cobertura é no Piauí. Apenas 18% das cidades têm agência bancária pública. E no quesito cultura, o Brasil tem 5.187 bibliotecas públicas, 1.172 salas de teatro e apenas 508 cinemas. Distribuição também desigual. A maioria é concentrada no sudeste, segundo o IPEA. Na área de segurança, o relatório mostra que a Polícia Civil está presente em 82% dos municípios brasileiros. São mais de 4.400 delegacias. Minas Gerais tem o maior número. Os estados da região norte são os que necessitam de maior ampliação no número de delegacias. Minas Gerais tem o maior número.